Meus amores, eu vim fazer esse vídeo aqui rapidinho pra vocês, boa noite a todos, né? Já postei vídeo hoje, mas eu vou postar esse. Agora deve ser umas oito e quase oito e meia, chegou essa caixa pra mim. Gente, a Jade Log, a moça que entrega aqui, eu fazendo propaganda da empresa. Ela entrega aqui até oito e meia, ela é muito prestativa, ela tem força de vontade de trabalhar, viu? Meu esposo acabou de receber ela no portão, tá chovendo, dando cadastrovão, ele foi lá e pegou. Pessoal, essas são as plantas que eu falei que ia chegar, que eu tinha que comprar uns vás grande, né? E que eu ia preparar o substrato e mostrar pra vocês. Eu comprei essas plantas, pessoal, não pela flor, e sim pelo caldex, né? São caldex maravilhosos, né? Essa aqui, pessoal, é filha da pendente com obeso. Por isso que ela é muito galhada, mas os galhos não é caído, porque ela mistura de obeso com pendente. E essa aqui, essa planta aqui, ela tem os enxertos da TS-301. Aí vocês vão falar assim, Maria, mas você já não tem a TS-301? Sim, pessoal. Só que eu comprei a planta não pela flor em si, e sim pelo caldex. Caldex. Eu tô filmando aqui sozinha, eu não chamei meu esposo pra filmar, mas vai dar pra vocês ver um pouco. Olha, gente, a estrutura desse, que maravilha, que espetáculo. Acho que quebrou uma raiz aqui, ou tava estragada, não sei, mas é normal. Não, nem aqui não, só é ali. Às vezes a gente desplanta, pessoal, e tem uma raizinha estragada que eu vou selar direitinho. Gente, belíssima, 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 belíssima essa planta. Vou ver se eu consigo levantar essa, talvez eu não vou conseguir. Olha, que espetáculo, gente. Amo de paixão esses tipos de caldex, pessoal. Amo, amo, amo mesmo. Eu fico assim, apaixonada com esse tipo de escultura que o caldex forma. Amo demais. Agora, gente, essa aqui eu não vou conseguir levantar. Infelizmente, porque ela é gigante. Isso aqui, pessoal, muitas vezes acontece quando a gente desplanta. Eu vou estar selando com cola hoje à noite. Aqui também deu umas machucadinhas. Acredito que foi dentro da caixa, ó. Tá vendo? Eu vou estar replantando essas bonitas amanhã, se Deus quiser. E vou estar mostrando o preparativo do substrato. E vocês vão me perguntar, Maria, de quem que você comprou essa gigante? Gente, eu comprei com a amiga Dori, do canal Rosa Terapia com a Dori. Ela tava vendendo, né, umas plantinhas dela. E eu fui e fiquei com essas duas. Mas tem umas... Acho que tem umas dez plantas pra vir ainda de lá. Inclusive, uma que eu ganhei na rifa dela. Há um bom tempo. E eu fui deixando lá, deixando, deixando. E daqui a pouco vai chegar aqui pra mim. E mais umas outras que a gente vai comprando e vai juntando, né, pessoal? Pra depois vir tudo junto. Um montante. Gente, mas olha que estrutura linda de galhos. Do jeito que eu amo. E o Caldex, eu queria tanto mostrar, pessoal. Só que como eu estou filmando, eu não posso ficar virando ela. Senão vai acontecer mais isso daqui, ó. Tá vendo? Mas só aqui, dá pra vocês verem. Mas amanhã eu vou estar dando um jeito de replantar elas. E vocês vão ver que espetáculo de planta. Que espetáculo, viu, pessoal? De planta que ela é. Linda, linda, maravilhosa. E é isso, gente. Tô mega feliz, né? Por ter adquirido essas mocinhas. E vocês vão falar, Maria do céu. Onde é que você vai colocar isso tudo? Nem eu sei, gente. Mas um cantinho a gente sempre ajeita. Só sei que elas vão ficar lindas. E vai ficar aqui fora no meu quintal. Vamos ver onde é que vai ser. Né, pessoal? Me dizem o que vocês acharam da gigante. E esse foi um videozinho rapidinho aqui. Só pra mostrar as verdades. E até o próximo vídeo. Tchau!